É, parece que é isso. Então eu vou ter que corrigir lá, né? Então eu vou voltar aqui. Vou dar um... Dá pra fazer via alter table também, tá gente? Mas eu vou dar um drop table aqui, porque... Senão eu vou ter que procurar o comando e eu não me lembro de cabeça. Vou dar um drop de finite. Beleza. Deixa eu executar de novo aqui. Create table. Beleza, criei de novo. Só que aí eu tive que aumentar o decimal, né? Porque o tamanho não estava suficiente. Gente, a gente fez um somatório que deu mais do que o esperado. Então agora eu vou executar de novo. Vamos torcer pra que funcione. Vamos executar. Tá lá. Agora ele foi. O que estava faltando era o tamanho, né? O tamanho estava diferente. Então esse aqui, por exemplo, poderia ser a minha tabela refinada. Agora vamos ver como é que isso ficou definido. As partições ficaram definidas lá no meu refinement. Ele quebrou as partições por tipos baseados nas tabelas, no nome das lojas. Então se eu vier agora dentro do meu files aqui do Rui, eu posso vir aqui em user. Venho aqui, cadê? Hive. Waterhouse. Zonas. Refined. Aí ela está aqui. As pastas separadas. Mas na prática, o que a gente tem que entender, tá? Quando a gente faz uma tabela e essa tabela está particionada, o ideal é que quando eu faço as buscas dessa tabela, essas buscas sejam feitas chamando mesmo a própria partição. Então nesse caso aqui, a minha partição chama lojas, né? Então eu chamo aqui loja partição. Essa loja partição, eu posso chamar ela dessa forma, né? Chamando ela assim. Apontando a condição aqui da partição. Que no caso aqui trouxe zero. Por que que trouxe zero? Pera aí. Loja partição trouxe zero. Loja igual a loja partição. Ele não está trazendo os dados? Poxa. Pera aí. Deixa eu tirar os filtros aqui. Trouxe loja. Americanos. Where. Ah, provavelmente é os espaços. Deve ter espaço em branco nessas... Nessas tabelas. Quer ver? Isso aqui é por causa lá da tabela mensageria. Quer ver? Length. Deixa eu ver só o tamanho que ficou. Porque eu acho que ele salvou os espaços em branco. É. Salvou os espaços em branco. Está vendo? Durante a execução... Das conversões que eu fiz lá. Ele acabou salvando os espaços em branco das tabelas. Dos campos. O que é ruim. Ou seja. Durante a minha transformação eu não percebi isso. Então eu vou corrigir isso. Vou fazer aqui um truncate. Vou fazer aqui um truncate. Vou fazer um truncate aqui. E vou fazer de novo a conversão que eu fiz aqui embaixo. A diferença agora é que eu vou fazer um truncate aqui. Porque aí eu tiro esses espaços em branco. E faço aqui também. Deixa eu executar aqui. Deixa eu ver se ele vai trazer. É porque ele tem alguns detalhes. Ele tem algumas coisas assim. Que às vezes acaba atrapalhando no dia a dia. Aqui ele trouxe certo. Então aqui se eu inserir agora. Ele tem que inserir. Inseriu com sucesso. Vou até mandar executar de novo. Porque ele gera mais massa de dados. Porque aqui eu dupliquei. Aqui eu fiz com que ele duplicasse os dados. Ainda ficou faltando um negócio que eu tinha esquecido aqui na realidade. Que eu tinha que ter gravado também na refinada. Eu tinha que ter gravado também a data que eu fiz isso. Para eu ter um controle do dado que eu fiz. Então eu vou aproveitar e vou fazer isso. É bom que eu já corrijo tudo. Então eu vou dar um drop table aqui na refinada. Create table refined. Aí eu vou aproveitar e vou colocar aqui também. A data da transformação. Que eu vou chamar de create data ingestão. Beleza? Recrii ela. Coloquei essa data da ingestão. É só para eu saber de quando eu tirei ela da trusted. E enviei para a refined. Só para eu ter esse controle. Aí eu posso colocar alguns outros campos a mais. De controle. Mas esse aqui é suficiente. Então eu tenho. Esse cara aqui. Aí eu tenho aqui agora o current. A stamp. Então se eu executar esse cara aqui agora. Beleza. Trouxe aqui a data também que eu coloquei. Então aqui ele tem o trim da loja. Aqui tem o front. Será que esquedular também esses procedimentos aí? Consigo. Consigo esquedular utilizando até mesmo o OZI se eu quiser. Uma coisa que eu vou fazer é criar uma engenharia. Uma ingestão contínua. Porque na prática esses processos eles são padronizados. Então eu posso criar uma esteira. Utilizando uma ingestão contínua para isso. Então eu coloco lá uma mensagem no Kafka. Eu tenho um processo que pega essa mensagem do Kafka. E começa a fazer os trabalhos. Que na prática é assim que funciona a ingestão contínua. A ingestão contínua funciona nesses moldes aí. Então agora eu criei a minha tabela refinada. Que já contém aí. Contabilizado. Os meus dados. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada